Eu acho que o que o advogado Godoy colocou pega no ponto. O inquérito está cheio de contradições. E esse ponto é a maior contradição. A própria delegada diz. Ele foi lá... Primeiro, ele soube na internet do caso, da festa. Ele não fazia ronda, como chegou-se a falar, como chegou-se a insinuar, a família do assassino chegou-se a insinuar. Não tinha ronda nenhuma. Ele foi lá por motivos políticos e fez provocações políticas. A discussão começou por motivos políticos. É, discussão envolvendo divergências políticas, foi o que ela disse. Exato. Aí, depois, ele volta por ódio. Então, você dizer que não houve ódio e política é uma contradição total. Pois é. Eu até queria ler esse trecho aqui, Thales, do que ela diz. Ela diz o seguinte. Não há provas de que ele voltou para cometer crime político. É difícil falar que ele matou pelo fato de a vítima ser petista. Ele voltou porque se mostrou ofendido pelo acirramento da discussão. Mas qual foi o motivo dessa discussão? Então, é um pouco confuso, realmente... Contraditório. Absolutamente contraditório. O motivo da discussão é político. Depois, ele voltou por ódio. Então, foi ódio e política. Não tem outra conclusão a se chegar. É evidente. A polícia... Eu não quero lançar, falar, ser peritório. Mas o caso é que o governo do estado do Paraná é um governo... O governador é bolsonarista. É o Ratinho Júnior. Então, a coisa ali é... Tem... Paraná, sempre... As autoridades do Paraná, em boa parte, são antipetistas. Então, tem uma motivação política aí para se tentar afastar a coisa da discussão política, da coisa política. Mas não tem como. Nesse caso, não tem como. E vai, evidentemente, acabar se concluindo. E isso... Eu acho que, se tiver um julgamento justo, vai se acabar concluindo que houve a coisa política. E, havendo a coisa política, há lideranças por trás disso. Que não são lideranças que digam, que mandem assim, vai lá e mate. Não é isso. É a liderança que inspire o ódio. E, inspirando o ódio político, faz ocorrer esse tipo de coisa. A verdade é que o país está assim. Nós estamos vivendo uma situação de ódio com o líder promovendo isso. Um líder que um dia disse, vamos fuzilar os petralhas. E aí, vamos lá.